Todas as manhãs, uma pessoa faz caminhada em uma pista que tem o formato de triângulo retângulo. Já sei que é um triângulo retângulo. Mas, Renato, como é que eu vou saber qual é a figura? Ele vai falar ou vai te dar a imagem, tá bom? Vem comigo que tu vai aprender isso. Cujos trechos associados aos catetos desse triângulo medem 500 metros e 1.200 metros. Cada volta completa nessa pista corresponde a uma caminhada de, ó, cada volta completa. Cada volta completa é o perímetro. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui o triângulo retângulo. Primeira coisa, o que é um triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo que vale 90 graus, tá bom? E aí ele fala que um dos catetos vale... Deixa eu botar pra cá. Mais pra cá. Ele fala pra gente que os catetos desse triângulo valem 500 metros. E o outro vale 1.200 metros. Ele quer uma volta completa nessa parada, tá? Ele quer uma volta completa, né? Uma volta completa vai ser o quê? Se tu partir desse ponto aqui, tu vai andar aqui, aqui, aqui e aqui, né? Só exemplificando. Uma volta completa é isso. Ou seja, essa questão, família, tá pedindo na real o perímetro. Essa questão tá pedindo, na real pra gente, o perímetro dessa bagaça, né? A questão tá pedindo o perímetro dessa bagaça. E como eu faço pra achar o perímetro dessa bagaça, Renato? Simples. Perímetro é a soma de todos os lados. Ó, os lados são catetos e hipotenusa. Você já tem dois. Falta a hipotenusa. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer, galera? Galera, questão que te dá os catetos e pede um lado aqui, no caso aqui o X, triângulo retângulo, tem que usar o Pitágoras. Meu Deus! Eu não lembro de Pitágoras. Mas, gente, o pai vai te salvar. Tem uma setinha que eu ensino no meu curso, passo a passo, que é o quê? Galera, vocês têm que ter na mente de vocês esses triângulos, que são os chamados triângulos pitagóricos. Vou botar aqui no cantinho, tá? Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. E toda vez que os catetos forem 5 e 12, a hipotenusa é 13. Beleza? Então, ó, catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5, sempre. Catetos 5 e 12, a hipotenusa é 13. Só que, muitas vezes, cai um múltiplo deles. E aí, o que você vai fazer? Antes de você jogar qualquer Pitágoras ali, você pode jogar o Pitágoras, nada contra. Mas, antes de você jogar, você vai ver se é um deles. Como? Vem comigo. Ó, esse cateto vale 500, tenho 5. Esse cateto vale 1.200, ó, tenho 12. Repara. Vê se ele não pegou todos esses catetos aqui. Ele pegou os lados desse triângulo aqui e multiplicou por 100. Por quê? 500, 1.200, 5, 12, né? Então, aqui o valor de X, galera, deixa eu até tirar essa divisória. Então, aqui o valor de X só pode ser 13 vezes 100, porque já dá pra ver, repara. Tá o 5 e o 12 com mais dois zeros, ali vai estar o 13 mais dois zeros. Ou seja, o valor de X aqui é 1.300. Mentira, Renato. Sério, verdade, cara. Não vou mentir pra você, não. Vou te mostrar a verdade. Vou te mostrar o que cai na prova. E isso cai. Tem um macete pra fazer isso? Tem, tem um passo a passo que a gente ensina. No curso faz, tu não erra mais. Mas, com isso aqui, tu já mata muito rápido. E tu já viu que não precisou do Pitágoras. Agora, vem comigo. Ele quer o perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, o perímetro vai ser 500 mais 1.200 mais 1.300. Esse vai ser o perímetro, que é a soma de todos os lados. Beleza? Quanto é que dá esse daí? Isso daí vai dar 3.000, né? 3.000 metros. E 3.000 metros são 3 quilômetros. Acabou. Marco o V da vitória na letra A. Zero trauma. 3.000 metros são 3 quilômetros. É só voltar 3 casos. Uma, duas, três. Dá certinho os 3 quilômetros pra você transformar. Tudo lindo aí?